Neste vídeo, vamos ver uma das cenas mais emocionantes da personagem Larissa, na novela Verdades Secretas. Na cena, Larissa e Roy entram em uma loja chique, e são expulsos pelo gerente. Agora vamos ver um dos momentos mais emocionantes da Larissa na novela, ela vê a sua imagem, e se dá conta do que as drogas estão fazendo consigo mesma. Então, ela cai no choro em uma das cenas mais dramáticas da novela. Não meia, não meia, não meia, não meia, não meia. Vá, Zami. A Grazi arrasou nessa novela. Deu um show de atuação. O que acharam da cena? Deixe o seu comentário, e aguarde os próximos vídeos. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.